Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. Hoje vamos comparar o novo Creta, na sua versão Platinum, a mais equipada com motor turbo. Pra essa briga, trouxemos o T-Cross Comfortline. Ambos usam câmbio automático de 6 velocidades, motor 3 cilindros, 1.0, turbo flex. O Hyundai já tem corrente, que dispensa manutenção, ao passo que o Vox, ainda usa correia dentada. Acima deles ainda temos o Creta Ultimate 2.0, e o T-Cross Highline 1.4 turbo. Trabalhamos com um sistema de pontuação, onde o vencedor no quesito ganha 1 ponto, já o perdedor recebe 1 ponto menos a porcentagem da desvantagem. Por exemplo, se ele for 10% pior no preço, o vencedor ganhará 1 ponto, e o outro, 0,90 ponto. No final, somamos e mostramos em números, o vencedor no quesito custo-benefício. Agora, direto ao ponto, temos suas versões 1.0 turbo mais caras, onde o T-Cross Comfortline tem pequena vitória no preço, custando 130.190 reais. O Vox entrega 8 cavalos de vantagem. Ao todo, são 128 cavalos aos 5.500 giros. Por isso, o T-Cross traz a melhor relação custo-potência. Nele, cada cavalo tem um valor médio de 1.017 reais. O Vox também entrega mais torque, 20,4 quilos aos 2.000 giros. No Creta, o torque chega antes, nas 1.500 rotações, mas 14% mais fraco, 17,5 quilos. A engenharia alemã conseguiu extrair mais cavalaria em seu 3 cilindros 1.0 turbo, com 128 cavalos por litro. Em nosso seguro simulado, ambos apresentaram valores bem semelhantes, onde o T-Cross tem o custo estimado de 4.658 reais. Por ser 10 centímetros maior, era esperado que o Hyundai fosse o mais pesado dessa dupla. O Creta mede 4 metros e 30 centímetros, contra 4 metros e 20 centímetros do rival. Mesmo assim, o Volkswagen é apenas 18 quilogramas mais leve. Ao todo, ele pesa 1.252 quilos. A relação peso-potência do T-Cross está em aceitáveis 9,8 quilos por cavalo. No Creta, esse valor se aproxima dos 11 quilos por cavalo, levando a crer que, no Hyundai, cada cavalo fará mais esforço do que no Vox. Na velocidade máxima, temos um empate técnico, onde o T-Cross pode chegar até 184 quilômetros por hora. Porém, no 0 a 100 quilômetros por hora, o Vox tem uma vitória expressiva, sendo um segundo mais rápido, acelerando em 10,4 segundos. O Hyundai devolve entregando um melhor consumo na cidade, média de 11,6 quilômetros por litro de gasolina. Na estrada, o melhor consumo divulgado é do T-Cross, com média de 13,4 quilômetros por litro de gasolina. Ambos possuem praticamente o mesmo volume no tanque de combustível, sendo 2 litros maior no Vox, para até 52 litros. Com um melhor consumo na estrada e um tanque maior, Vitória na autonomia para o T-Cross Comfort Line, na melhor das hipóteses, poderá rodar até 97 quilômetros a mais que o novo Creta Platinum, para um total de 697 quilômetros com um tanque cheio. As maiores dimensões do Creta se refletem em melhor espaço interno, com um porta-malas 12% maior que o rival. No Hyundai, cabem bons 422 litros, contra modestos 373 litros do T-Cross. A Hyundai trabalha com elogiáveis 5 anos de garantia, ao passo que, na Volkswagen, temos os habituais 3 anos, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. No entanto, as revisões previstas para até 60 mil quilômetros, são 74% mais caras no Creta. Vitória para o T-Cross, com um custo previsto de R$ 2.418, bem mais em conta que os R$ 4.217 do concorrente. Agora vamos trazer os números de vendas. Estes dados não entram na pontuação. Em julho, o Creta vendeu mais, num total de 4.268 unidades, contra 3.392 T-Cross. Vale enfatizar que a rede nacional da Volkswagen é gigante, com 440 concessionárias, contra 237 lojas da Hyundai Brasil. Assim sendo, a média mensal de vendas por concessionária foi de 8 T-Cross, contra 18 Cretas por loja. Cada concessionária Hyundai Brasil vende cerca de um Creta a cada 2 dias úteis. Na Vox, o ritmo por loja, é de um T-Cross a cada 4 dias. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva 12 horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 52 itens de série que estão presentes nos dois carros. Tanto o Creta Platinum como o T-Cross Comfortline vêm de fábrica com Freios ABS Airbags frontais Airbags laterais Airbags de cortina Alarme antifurto perimétrico Alarme antifurto volumétrico Câmera traseira para manobras Cintos de 3 pontos para todos os ocupantes Encosto de cabeça para todos os ocupantes Controli de estabilidade Controli de tração Assistente de partida em rampa Faróis com regulagem de altura Faróis com refletores duplos Faróis de neblina Repetidores laterais das luzes de direção Luzes de condução diurna Limpador e lavador do vidro traseiro Desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Isofix para fixação de cadeirinha infantil Monitoramento de pressão dos pneus Sensores de estacionamento na traseira Ar-condicionado automático Ar-quente Direção elétrica Ajuste do volante em altura Ajuste do volante em profundidade Troca de marchas no volante Apoio de braço para o motorista Pilotou automático Controli elétrico dos vidros dianteiros Controli elétrico dos vidros traseiros Ajuste elétrico dos retrovisores Retrovisores rebatíveis eletricamente Banco do motorista com ajuste de altura Banco traseiro bipartido Banco traseiro rebatível Comando interno da tampa do tanque Luz no porta-malas Chave presencial Rádio multimídia Conexão USB Conexão Bluetooth Espelhamento da tela do celular Volante multifuncional Computador de bordo Contagiros Termômetro da água do motor Indicador de temperatura externa Freios traseiros a disco E rodas de liga leve com pneus 215, 60, R17 no Creta 205, 55, R17 no T-Cross Estes foram os 52 itens Que vêm de série tanto no Hyundai Como também no Volks Agora vamos falar dos diferenciais do T-Cross São equipamentos que nele vêm de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o T-Cross Comfortline Vem de série com Sensores de estacionamento na dianteira Indicador de fadiga Vetorização de torque Luz no porta-luvas Porta-luvas climatizado HD interno O Volkswagen trouxe seis diferenciais Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Hyundai São equipamentos que nele vêm de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Creta Platinum vêm de série com Câmeras para visão de 360 graus Alerta de ponto cego Chamada de assistência de emergência Assistência na recuperação veicular Limitador de velocidade Teto solar elétrico Teto panorâmico Banco do motorista com ventilação Bancos revestidos em couro Faróis com acendimento automático Sistema Start-Stop Acionamento remoto do motor Freio de estacionamento elétrico Auto-hold Navegador GPS Carregador de celular por indução Informações, comandos e visão remota do veículo Através de aplicativo O Hyundai trouxe 19 diferenciais Ambos iniciaram com 52 equipamentos iguais O T-Cross trouxe seis diferenciais Contra expressivos 19 do Creta Vitória do Hyundai Com 71 itens contra 58 do Vox O Creta Platinum se mostrou 18% mais bem equipado que o rival E chegamos no nosso último quesito O custo médio por item de série Claramente com vantagem para o Creta No Hyundai Cada equipamento tem um custo de R$ 1.908 Contra R$ 2.245 do concorrente Finalizando No nosso sistema de pontuação Vitória para o T-Cross Com 18,06 pontos contra 17,29 do Creta Em média O Vox conseguiu 0,95 ponto por quesito Contra 0,91 do Hyundai Resumindo Na parte dinâmica O T-Cross trouxe um desempenho um pouco melhor Consumindo praticamente a mesma coisa do Creta A favor do Hyundai Temos a garantia de até 5 anos Dois anos a mais que no VW Para quem compra carro por metro quadrado O novo Creta é maior Mais espaçoso E também Mais equipado que o T-Cross O Volkswagen está prestes a receber novidades Com uma dianteira nova Lembrando nivos E mais itens de série Certamente com novos preços Sempre mais altos Apesar do visual polêmico O novo Creta apresenta um bom custo-benefício Entregando uma vida a bordo melhor que a do T-Cross Pena que o motor 1.0 turbo do Hyundai não brilhou como esperado Ambas as compras são recomendadas pelo canal Faça a test drive nos dois Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário Volte sempre para ver nossos novos comparativos E obrigado por assistir até aqui Fiquem bem Fiquem com Deus E até a próxima Olá meus amigos do Youtube Eu sou a Joyce Bom eu e a Mel Vamos dar um recadinho bem rápido para vocês Arrasta sua tela um pouquinho para cima Aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito Inscrever-se Aperta nesse botão Aproveita e clica no sininho das notificações Ah Deixe seu like nesse vídeo E até mais Falou galera Tchau 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 Tchau